E aí galera, beleza? Coisas de Quinta, dando continuidade ao nosso Coisas de Copa. Copa de Quinta, ontem feriadão, Copos Cristi, tivemos alguns programas técnicos, por isso as minhas desculpas aqui da não gravação do programa ontem, mas hoje é outro dia e nós já estamos aí no ar, como diria Galeão Cumbica aí. Hoje para falar sobre superstição. Superstição no futebol é fundamental, dizem aqueles que torcer com a mesma cueca para um time dá azar, já outros tem a cueca guardada de estimação daquele título importante. Mas sem mais delongas, vamos lá. A EA Sports que faz o FIFA, inclusive quem tem FIFA 2018 para Xbox One e Play 4, já devem estar jogando já o patch da Copa do Mundo, que é bem legal, muito bacana. E a EA tem isso daí com o FIFA e tem também com o... como que ele chama aqui? É o Maiden, né? Que é o futebol americano. Eles fazem uma simulação dentro do jogo para ver quem que o jogo aponta como campeão. No Maiden, de 13 simulações, eles acertaram 9 campeões no Super Bowl. Então, das últimas duas Copas, 2010 e 2014, eles também acertaram os campeões, Espanha e Alemanha. E esse ano, na simulação que eles fizeram, deu França, numa final com a Alemanha. Porém, eu anotei aqui o seguinte, em 2010 eles disseram que a França... que a França, perdão, que a Espanha seria campeã ganhando do Brasil na final por 3x1. Na verdade, foi 1x0 em cima da Holanda. Na final de 2014, também era Brasil finalista com a Alemanha e a vitória da Alemanha seria 2x1. Na verdade, foi 1x0 em cima da Argentina. E a final de 2018, deu 1x1 no tempo regulamentar com a Alemanha e a Espanha... Perdão, e a França venceria por 4x3 nos pênaltis. Segundo a estatística deles, nós encerraríamos a nossa participação no dia 6 de julho. O Brasil cairia nas quartas de final para a Bélgica, perdendo de 2x0. Interessante, não sei. E aí, e você? O que me diz? Qual é a tua superstição? Qual é a tua mandinga aí? O teu ziriguidum, o teu balacobaco... Para o teu time vencer, né? Para você, aquela coisa, aquela fé que você põe aí... Intransponível aí para o seu time não perder. Conta aí. Mas se a gente achar aí algumas bacanas aí que eu sei que vão aparecer... No próximo a gente se fala. Inclusive, a próxima quinta-feira, dia 7... É a última quinta-feira antes da Copa. A Copa começa dia 14. Aí, nós vamos começar aí com coisas de Copa diário. Então, todo dia que tiver jogo aí vai ter um scout aí do Copa de Quinta. Coisas de Copa. Coisas de Quinta. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aí, por aqui. Um bom final de semana a todos. E a gente se vê aí na próxima quinta. Que vai ter uma surpresinha aí, um programa especial aí... Para a gente entrar na Copa do Mundo aí com o pé direito. Até mais. Tchau.